Agora uma informação que interessa a você que tem interesse em conseguir uma vaga e como servidor público. O concurso público unificado vai ganhar edital no final de dezembro e deve ser realizado até março do ano que vem. Já dá tempo de começar a estudar que ainda não começou. As provas devem ser aplicadas em 180 cidades brasileiras para cerca de 9 mil vagas na administração pública federal. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Desde o começo do ano, Jusciane se divide entre o trabalho, o cuidado com a filha e o estudo para concurso público. Não é uma vida muito fácil, né? Primeiro que você tem que abdicar muito e eu tento fazer meu planejamento de estudo à noite. E quando você tem criança pequena em casa é muito complicado e eu já trabalho de outubro. Com tanto esforço, o sonho de tomar posse em um concurso pode estar próximo. Pelo menos 20 órgãos públicos federais aderiram ao concurso nacional unificado. A maior parte das vagas está no Ministério da Gestão e Inovação, seguido do Ministério do Trabalho e Emprego e do IBGE. Ao todo, serão ofertadas 6.590 vagas no Serviço Público Federal. A previsão é que o edital do concurso público nacional seja publicado no dia 20 de dezembro de 2023. A prova será aplicada até março do ano que vem. Será uma única prova, com uma parte geral para todos os cargos e uma específica para cada grupo de carreiras. O exame será aplicado simultaneamente em 180 cidades de todas as regiões do país. A gente reuniu esses órgãos, como ENAP, PEA, INEP, AGU e a SECOM, também da presidência, para pensar esse concurso. E aí houve um trabalho estatístico mesmo de pensar quais cidades seriam as cidades essenciais para ter a prova, para ter uma cobertura maior. O resultado da seleção deverá ser publicado até maio e a estimativa é que os novos servidores públicos tomem posse a partir de agosto de 2024. O concurso unificado deve gerar economia aos cofres públicos. Para quem já está com os cadernos nas mãos, vale a dica desta professora de concursos públicos. Hoje a gente tem que planejar, organizar, manter uma rotina muito focada, concentrada, disciplinada de estudos, para a gente chegar no dia da prova extremamente preparado, porque além de eu ter que estar dentro das vagas, eu preciso estar muito bem colocado para ser nomeado. Obrigado. Obrigado.